De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir acusações Do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra Que encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo É certo que provas irão Investidas No vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Para quem está em ti E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo É certo que provas irão É certo que provas irão Investidas No vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Aleluia